Fala pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês aí? Pra quem não me conhece aí, meu nome é Itamar Eu sou proprietário e o CEO da empresa 20 Buscar Uma empresa que tá aí há 5 anos no mercado 100% nacional E nós estamos aqui na cidade Instalados na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais Pessoal, o seguinte Eu vim aqui dar uma orientação hoje para os motoristas Pra explicar, porque nós somos totalmente transparentes Aqui a gente não esconde nada Não faz nada obscuro E eu quero dizer pra vocês aí Como que funciona o aplicativo 20 Buscar Lógico que cada cidade é uma configuração diferente Mas eu vou falar de uma maneira geral Aqui em Poços de Caldas Ele tá configurado pra tocar para os 4 primeiros motoristas Ou seja, toca pro primeiro motorista Que tá mais próximo Se aquele motorista durante 13 segundos Se aquele motorista não aceitar, toca pro segundo Se o segundo não aceitar, toca pro terceiro Se o terceiro não aceitar, toca pro quarto Se o quarto não aceitar Vai tocar para todos que estão online Ou seja, se tocar pra você, você estiver longe Não aceite Deixa pra quem tá um pouco mais próximo Se os 4 primeiros não aceitaram Porque provavelmente eles estão ocupados E aí o que vai acontecer? Aquele que aceitar primeiro quando toca pra todo mundo É aquele que vai fazer a corrida Para todos os outros Vai dar a corrida indisponível Ou a pessoa vai tentar O motorista vai tentar apertar A tecla de aceitar E não vai conseguir aceitar Porque o outro motorista já aceitou Tá? É assim que funciona Tem gente que aí Prefere criticar Reclamar, né? Do que entender como funciona o aplicativo E acha Que a gente pega a corrida E manda pra outra pessoa Não, esse cara aqui Eu não vou mandar essa corrida pra cá Não, vou mandar pro outro Não Isso prejudica Os outros motoristas Prejudica o passageiro Que aí eu posso estar mandando a corrida Pra uma outra pessoa Que às vezes tá longe Então isso não existe, tá? A empresa Que desenvolveu o software Ele não iria fazer um aplicativo Aonde desse margem Pra ele ser processado Então jamais faríamos esse tipo de coisa, tá? Isso eu tô explicando Porque são dúvidas que acontecem Com uma ou outra pessoa Ao longo aí dos cinco anos Eles acabam usando grupos de WhatsApp Pra poder difamar Pra poder disseminar notícias Como essa, por exemplo De que a gente seleciona o motorista E manda a corrida pra aqueles motoristas Jamais faríamos isso Eu jamais faria coisas Que eu não gostaria que fizesse pra mim Então o que eu não quero pra mim Eu não faço para os outros Pelo contrário Eu faço para os outros O que eu quero pra mim, tá? Então é isso, pessoal Quem tiver alguma dúvida Pode deixar aqui nos comentários A gente vai tentar fazer vídeos aí diários Todos os dias eu tô gravando vídeo Com dúvidas Dúvidas de passageiro Dúvidas de motoristas Tá bom? Então é isso Pessoal, fiquem com Deus Deus abençoe a vida de vocês Pra quem tá trabalhando Que tem um bom trabalho Que Deus possa prosperar na sua vida É isso que eu desejo pra todos Até para os meus Que se dizem inimigos Porque eu não tenho inimigo Tá bom? Quando a pessoa tem Deus no coração Jamais terá inimigos Então é isso, pessoal Desejo tudo de bom pra todos E até o próximo vídeo Tamo junto aí Tchau